Na verdade, o Globinho foi um telejornal único na televisão brasileira, dedicado a crianças e jovens. Então, na Globo, sentiu-se a necessidade de colocar as notícias da atualidade para discussão da população jovem. Não tem nada a ver com a atual programação de TV Globinho. Não, era um telejornal com formato de telejornal. Na verdade, já havia começado em 73, se não me engano, e em 77 eu fui convidada para fazer a apresentação. Portanto, ele passou a ser um programa realmente ao vivo, com apresentador ao vivo. Tinha duas edições, à tarde entrava 5h15, se não me engano, antes do Sítio do Picapó Amarelo. E, de novo, havia uma reprise pela manhã para o pessoal que estudava à tarde, assistir de manhã. Também sempre associado ao Sítio do Picapó Amarelo, que tinha uma programação incrível. Olha, o Globinho, ele foi um laboratório de experiências, porque nós pegávamos informações, notícias da atualidade, trocávamos em miúdo, quer dizer, colocávamos isso para as crianças, para os jovens. Íamos a campo ouvir os depoimentos, ouvir as opiniões de crianças e jovens. E ele era feito em cinco praças, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Brasília. Então, a gente tinha essa abrangência territorial e tinha os diferentes sotaques, né? Era uma coisa, assim, fascinante. E havia, no final da edição, depois de reportagens especiais, sessão de literatura, de teatro, de música, de como fazer coisas, fotografia através de buraco de alfinete, modelagem, havia a exibição de filmes de vanguarda, de animação. Não eram desenhos animados, esses de burrice e violência, não. Eram aqueles filmes de animação europeus, propondo coisas novas, com materiais novos. Enfim, era um sucesso, um sucesso de público e marcou várias gerações. De 77 até 83, foi quando eu apresentei o Globinho, ele acabou em 83, ele conseguiu marcar várias gerações, porque 50% da audiência era de adultos. Numa época de ditadura militar, então nós botávamos assuntos da atualidade, discutimos política, mas como não havia censura prévia, então ele tinha uma audiência incrível, também de jovens e adultos. Como um telejornal, nós trabalhávamos com os temas da atualidade, né? Reprocessávamos isso. E como eu falei, em período de plena ditadura militar, muitos desses temas eram discutidos, como a seca do Nordeste, os coronéis monopolizando a água para fazer o famoso voto de cabresto, o 13 de maio. Eu me lembro que nós fazíamos reportagens na rua, o famoso povo fala, e alguns jovens, bem engajados, falavam assim, ah, o governo brasileiro da ditadura militar dá pão e circo para o povo. Mas a ditadura militar ficava subentendida, eles não falavam. E como não havia censura prévia, esse material entrava no ar. Nós falávamos sobre questões ambientais, já em 1977. E no dia a dia, como é que era a logística, né? Nós tínhamos equipes de reportagem em diferentes estados, trabalhava-se ainda no início com película, nós precisávamos do filme para poder rodar, e às vezes não havia cota de filmes para o Globinho, porque muito filme era gasto nos treinos do futebol, por exemplo. Duas latas de 400 pés de filme em treino de futebol. E nossas equipes de reportagem, muitas vezes, tinham um rolinho de 100 pés para fazer uma reportagem inteira, uma entrevista com Jorge Amado, com Ziraldo, falando sobre os seus livros. A sessão de literatura que eu criei no Globinho, ela ficou depois muito tempo no ar. Eu já estava fazendo essa sessão de literatura no Jornal Hoje, nos sete anos de Globinho. Eu mantive essa sessão ativa toda semana, viajava de férias, deixava gravado, e depois, quando eu voltei a fazer o Jornal Hoje, ela se manteve no ar. Então, em congressos internacionais, eu dei depoimentos sobre dez anos de sessões de literatura, que, na época do Globinho, eram recorde de recebimento de cartas do público, às vezes, mais do que os artistas de novela. Então, era uma coisa impressionante como o Globinho tocava as pessoas, porque ele era engajado, de vanguarda, era um telejornal mesmo, de fato, em plena ditadura militar.